Pessoal, chegando aqui Copacabana, vou ver se eu consigo fazer essa travessia aqui da saída de praia pra vocês. Não sei se eu consigo, porque o trânsito costuma ser bem ruim aqui na frente, então se estiver pegando muito trânsito, não tem motivos para eu filmar. Mas, vou tentar fazer essa travessia aqui da praia, vou mostrar toda a praia aqui pra vocês. Praia de Copacabana. Quem já veio, vai relembrar quem é do Rio, vai continuar vendo, ou às vezes é do Rio e não tem a possibilidade de estar aqui sempre e tal. Mas o fato é que vocês vão ver aí, essa é a bela praia de Copacabana. Essa praia não era, não tinha tanto espaço assim. Isso é uma curiosidade aí pra vocês. Mas, essa, a faixa de areia, ela ia até aonde hoje é a calçada dos prédios. Então, você tinha o mar, acredito que pela distância, ele quebrava... Ó, trânsito lento à frente, tá vendo? Vou dar apenas algumas explicações pra vocês aqui. E vou segurar o vídeo ali na frente. Mas, então, como eu tava dizendo... É... Pela distância, eu acredito que o mar... É... A arrebentação tava nessa altura aqui, onde que nós estamos hoje. A arrebentação devia estar nessa altura aqui que nós estamos hoje. E aí, eles... Os engenheiros já prevendo, Copacabana já seria essa... Essa loucura toda, essa procura mundial por Copacabana. Isso, inclusive, até pelo Copacabana Palace. Eu digo isso porque eu já vi fotos no Copacabana Palace. Tem na internet também. Hoje você consegue... Eu tinha visto no Copacabana Palace, mas eu já sabia. O Copacabana Palace... O mar arrebentava na frente do Copacabana Palace. Inclusive, em alguns períodos do ano, não tinha areia. Não tinha faixa de areia. O mar arrebentava nas pedras. Então, assim, já idealizando toda essa ideia de ter a praia muito cheia, você vê os calçadões lotados. Ipanema é uma área badaladíssima, mas não tem metade do movimento que se tem aqui em Copacabana. É muita gente, é muito turista. Então, imaginando isso, eles aumentaram essa faixa de areia. Na verdade, levaram a faixa de areia a mais para fora e aumentaram as pistas. Aumentando, assim, a quantidade de... Podendo ter mais pessoas por aqui. Mas, ainda assim, vocês podem ver que o trânsito ainda assim consegue ficar bem engarrafado. Isso aqui é uma loucura. 31 de dezembro, isso aqui é lotado de pessoas. Muita gente. Muita gente mesmo. A queima de fogos, acho que as pessoas, grande parte do mundo já participou dessa queima de fogos. É extraordinária. Acho que é uma das queimas... Eu acho não, eu tenho certeza que é uma das queimas de fogos mais bonitas do mundo. É inigualável essa queima de fogos. Certo? Mas é isso. Está aqui, Copacabana. Saída da praia. Infelizmente, eu não vou... Não vou ficar filmando engarrafamento. Apesar de ter como você consegue ver ainda a parte do calçadão e do movimento que se tem aqui na orla. Mas não vale a pena, né? Eu vou demorar muito. Queria cruzar aí pra mostrar pra vocês toda a extensão da praia. Mas, ainda assim, vai demorar bastante. Mas, olha a quantidade de pessoas que tem aqui, Copacabana. É muita gente. É muita gente. Muita gente mesmo. E a maioria, isso aqui, você tem até algumas pessoas que vêm aqui e aproveitam o calçadão pra fazer algum exercício. Então, o pessoal gosta, o pessoal que mora aqui é privilegiado realmente com esse calçadão aqui pra poder se exercitar. Eu não moro tão longe daqui. O meu bairro é um bairro um pouco mais afastado, mas ainda tá dentro desse contexto. Então, eu já vim muito andar de bicicleta aqui. É uma coisa extraordinária. Então, hoje você tem aí, ó, o patinete elétrico. Que, inclusive, é algum... Dezembro. Dezembro, cara. Putz, ano de ano. Situação triste. Vocês podem ver até esse senhor aqui, ó. Andando meio sem jeito. E era um turista. Ele tinha vindo aqui no Rio pra passar a lua de mel. E, infelizmente, ele se desequilibrou. E foi se apoiando aqui nessa... Nessa muretinha aqui entre a ciclovia e a pista. Só que ele desequilibrou e caiu na pista. E aí ele acabou sendo atropelado. Infelizmente, foi atropelado e veio a óbito, cara. Nossa, são coisas assim que realmente entristecem. A gente vê esse tipo de situação. E o cara vir num momento tão feliz da vida dele. Não lembro agora qual era a nacionalidade dele. Mas, infelizmente, as pessoas de vez em quando... Eu tô passando aqui e a gente até acaba vendo Algumas pessoas aqui... Quando é um acidente mais... Mais tranquilinho, né? O cara só dá uma raladinha e tal. Mas... Eu já vi, sim, várias vezes um bombeiro aqui Pra... Pra socorrer. Que o acidente acabou sendo um pouco mais sério. Mas é isso aí, gente. Nem sei quanto tempo tem esse vídeo que tá rolando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Quanto tempo de vídeo tem. É. Pessoal, não vou segurar vocês aqui olhando esse trânsito, não. Apesar de vocês estarem olhando aí, ô... Acompanhando o movimento da praia. Isso é fim do dia, né? Saída de praia. Tá sempre movimentado. Copacabana tem... Tem esse advento aí de... Isso tá... Isso é um movimento muito legal. Policiamento aí, ó... Vocês podem ver. A polícia sempre... Sempre comparecendo em... Qualquer tipo de coisa que aconteça. É uma região turística, né? Não dá pra... Não dá pra deixar que... Coisas pequenas... Como acontecem muito aqui. Aconteciam muito aqui, né? Inclusive. O de transeuntes e tal... Esses... O furto, né? Então, esses furtos bobos aí... Acabavam manchando um pouco a imagem. E... Graças a Deus, hoje o policiamento aqui é... É muito, muito grande. Diminuiu e acaba... Melhorando a nossa reputação aí... Pelo mundo. Lá na frente, ó... Vocês podem ver... Tá o... O morro do... Do... Do pão de açúcar. Ali temos o pão de açúcar. E o hotel Hilton, ali bem grande, ali, ó. Antigamente tinha... A... A cascata de... De... De fogos... De cima do Hilton. E agora não tem mais. Segurança, né? Não sei. Mas é isso, gente. Show de bola. Final do dia aqui, ó. Sol se pondo. Saídinha de praia. Copacabana. Infelizmente o trânsito não vai deixar eu mostrar a praia toda pra vocês. Vamos ver se eu... Pego um dia aqui com um trânsito melhor. Deixa eu abrir o sinal aqui pra eu ver... Como é que tá aqui mais na frente. Mas posso pegar um dia... Do trânsito tá mais fluido. Coisa rara, inclusive. Nem sei. Aqui é a última vez que eu peguei esse trânsito aqui. Atravessando a praia direto. Nem de dia, nem de noite. Então... Posso ver um dia aí, ó. Dá pra esticar um pouquinho mais. Vamos ver um pouquinho mais. Um pouquinho mais na praia. É isso. E... A gente já tá quase chegando no final até, hein. No final, do Hilton pra frente, gente. Copacabana... Ela não é uma praia só. Do Hilton pra frente... É o leme. Então do Hilton pra frente, a gente tem um leme. Praia do leme. E aí ela vai até as pedras no final. É uma... Pequena faixa de areia. E é igual a Ipanema. Ipanema não é só Ipanema, né. Você tem uma faixa grande de areia. Ipanema e Leblon. Pessoal, não sei se tá dando pra ver aqui, ó. Mas tá aqui à esquerda. À esquerda tá o Copacabana Palace. Esse aí é um super hotel, né. Super hotel. É a última vez que eu dei uma pesquisada. Eu dei uma pesquisada pra ver o preço das diárias. Não sei se eu pesquisei certo. Eu não sei. Mas eu vi diárias de 8 mil reais. 8 mil reais diárias do Copacabana Palace. Acredito que realmente seja. É um hotel super luxuoso. Mesmo que eu acredito que você tá pagando mais pelo nome do que por excesso de conforto. Mas é isso, gente. Então, você tá aqui realmente em bola de novo. Aqui dá uma complicada porque ali tem uma rua saindo à esquerda. É antes de entrar no Leme. O Leme não tem saída. Você vai até o final da praia e volta. Porque tem as pedras lá no final. Então, eu vou finalizar aqui pra não ficar um vídeo chato de trânsito. Falou, pessoal. Falou, meus amigos, minhas amigas. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.